Olha a confusão! No Ceará uma mulher atropelou a amante e a irmã da amante do marido. Eita confusão! Depois de uma discussão bem, ao vivo, Emerson, Tchalian, conta. Tchalian, 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 deixa eu entender, deixa eu entender. A esposa descobriu que o marido tinha um amante, certo? Isso. A esposa é aquela galeguinha, a amante é a galeguinha, que desceu do carro, uma lourinha. Cai. Apertaram no botão errar, né? Mexe aí, não. A bomba. Coloca a imagem, por favor, enquanto a gente retorna com o chão. Voltou? Emerson, desculpa, a culpa foi minha aqui. A lourinha que desce do carro, ela é a esposa ou ela é amante, aquela lourinha que desce com o celular do carro, que levou um empurrãozinho? A informação que a gente tem é que essa daí é a esposa. Essa aí é a esposa. Ela que pegou o carro e foi pra cima ali das duas, é. E a amante é que deu esse empurrão nela, foi? É, que tá, né? Na hora ali a gente não sabe o que que rolou, qual que era a conversa, né? Mas é isso que eu quero saber, Emerson. Eu quero tirar dúvida. Essa aí é a esposa, essa lourinha, e a outra que deu um empurrão é amante. Eu queria entender a posição de cada um, eu não tô entendendo. O que a gente entendeu foi isso também, Siqueira. Que essa, a lourinha aí, seria a esposa. Deixa a imagem rodando, o pessoal entender em casa. Deixa a imagem rodando. Sim, que a lourinha é esposa. Isso, que a gente entendeu sim, né? Porque no vídeo não tem identificação, né? Ficou até complicado aí, mas o que a gente entendeu sim. Rapaz, e outra coisa, viu? Ela tem um carrão, a lourinha tem um carrão. Eu acho que ela é esposa, viu? Eu acho que ela é esposa. A não ser, porque normalmente o homem gosta de dar uma coisa melhor pra rapariga, não é? Deu um carro melhor pra ela e ela descobriu. Ela disse, é o quê? Ela disse, hi, Lucas. Ela disse, hi, Lucas. Aí, olha, ela pegou o toletinha dela e vapei por cima dela. Aí acertou a irmã. Irmã da amante, né? Irmã da amante que se deu mal na história, tá internada, teve uma fratura no pubis. A onde? E acabou aí levando a pior. A irmã da amante. Ela teve aonde? Uma, aonde, vou atacar aqui? Uma fratura no pubis. Onde é o pubis? Aqui é aquele osso aqui na bacia, né, se querido? Ah, perto do cóccix, do cóccix, da perna aqui, do... Aqui na lateralzinha aqui. Na lateralzinha, sim. Vai dar os piscos agora, né? Obrigado, Anderson Tchaliano. Olha, sabe o que é que eu me revolto? E o gostosão, onde é que tá? O gostosão? Em casa, né? Olha, olha, com outra, porque vai, olha, as duas brigando. É duas bestas, a mulher é besta, por causa de macho. Olha, 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 olha. Olha, empurrou. Eita! Chamou pra brigar, não foi? Ela disse, vem agora, rapariga. Tão, no supeito. Você viu? Vem agora, rapariga. Vem cá, vocês dois. Vamos, vamos, vem cá. Vem cá, você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Você é a lourinha descendo do carro, vá. Você é a lourinha descendo do carro, vá. Você é a outra. Eu tô só narrando, vá. Presta atenção como é que foi, vá, vá. Desça no carro, venha, 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 venha. Desça no carro, venha, 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 vá. Você vai, vai, vai. Diga alguma coisa, diga alguma pergunta a ele. Esse carro que ele deu, vá, 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 vá. Recursão. Esse carro que ele deu, seu raparinho. Olha, eita! Eita! E é assim, e é assim, é uma baixaria.